Olá, meu nome é Augusto Gabriel e seja bem-vindo ao canal O Brasil dos Bichos. E hoje eu vou falar sobre uma notícia impressionante. Um pequeno filhote de anta nasceu no zoológico municipal de Rio Preto, trazendo uma esperança para a espécie. A anta é o maior mamífero do Brasil e está ameaçada de extinção. Mas, há duas semanas atrás, uma fêmea do zoológico municipal do Rio Preto deu à luz a um filhotinho de anta, que por acaso era um pequeno machinho. Segundo o zoológico, o filhotinho de anta está saudável e está se alimentando muito bem. Ele nasceu pesando 8 quilos e 9 gramas. Mas, agora vocês devem estar pensando, o que é que essa notícia tem de tão bom? O que o nascimento de uma anta no zoológico municipal de Rio Preto, o que o nascimento dessa antinha tem de importante? O que foi legal? E eu vou falar, o legal do nascimento dessa antinha é que, tipo, a anta é uma espécie ameaçada, como a gente viu. E, tipo, quando nasce um filhote dessa espécie, é um ponto a mais para a espécie. A espécie está ameaçada de extinção. E nasce um filhote, já é um ponto a mais para aquela espécie que está ameaçada. Entendeu? Já é um a mais. Isso já é bom. Já é uma esperança, entendeu? E eu fiquei feliz quando eu vi essa notícia. Eu fiquei feliz. E outra coisa que eu vi, que chamou a minha atenção, é que quando esse filhote estiver mais velho, vão realizar... Esse filhote vai ser solto. Vão colocar esse filhotinho de anta numa reserva. Eu não me lembro qual é o nome da reserva, eu não me recordo. Mas vão colocar ele numa reserva ali. Reserva de uma floresta, entendeu? Uma reserva florestal. Vão colocar ele numa reserva. Entendeu? Isso é legal. Aí a gente pensa, você pensa, é... Criação em cativeiro, criar anta presa, criar macaco preso. Não é bom. E eu sempre vou tocar nessa tecla aqui no canal. Criação em cativeiro tem uma função. Criação em cativeiro é uma importante ferramenta para a conservação de espécies de animais, entendeu? Aí a gente vê, nasceu um filhote. Já é uma esperança para a espécie. E ele ainda vai ser... Vai ter um... Ele ainda vai ser solto numa reserva. Aí, função. Ele vai estar repovoando ali aquela reserva. Isso é legal. É outra função dos zoológicos e criadores conservacionistas. Repovoamento de fauna. Vocês não vêem a ararinha espixi. Ararinha azul. Sumiu da caatinga. Ninguém sabe o que aconteceu com esse animal em natureza. Na natureza, a gente não acha. Porque é considerado extinto, né? Desaparecido da natureza. Mas tem em cativeiro. E vão em 2024, se eu não estou enganado. 2023, 2024. Vão pegar essas ararinhas que estavam em cativeiro. E vão repovoar. Vão colocar de volta do lugar onde nunca deviam ter saído. Entendeu? Então, criação em cativeiro tem uma função. Eu gostei dessa notícia da anta. Entendeu? Então, está aí. Uma função das várias, né? Da criação em cativeiro. Repovoamento ali de animais em seus ambientes naturais. Entendeu? Não tinha ararinha azul marra caatinga. Mas em 2024, a gente pode ter. Nessa reserva, vão colocar essa antinha. Já está repovoando. Entendeu? Isso é uma função legal. Eu fico feliz. É uma esperança para belíssima espécie tapiros terrestres. É uma esperança para a anta. É uma esperança, sacou? Ainda mais para a anta. Que é um animal que é tão importante no ecossistema. Porque é a jardineira das florestas. A jardineira das florestas. Esse é um nome bonito, cara. Eu achei um nome legal. Porque a gente já sabe. É um animal que come frutas. Aí defeca a semente. A semente cresce. Então é isso. Apoie a criação em cativeiro. Tudo de bom para a espécie. No plural da anta. Desejo tudo de bom para esse filhotinho. E é isso. Vamos que vamos. Aqui é Augusto Gabriel. E até mais no Brasil dos Bichos. Valeu! Apoie a criação em 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 c